Pois é, pessoal, já começou a Semana Santa, ontem foi domingo de Ramos e hoje, segunda-feira, eu converso com o Padre José Geraldo para a gente saber como ficou a programação para esse ano devido ao isolamento referente ao Covid-19. Inclusive, pedreiras também têm que cumprir essas determinações dos governantes. Vou conversar aqui com o padre para a gente saber como é que ficou essa programação. Padre, o que houve de mudança na programação da Semana Santa deste ano? Primeiro, tudo pela internet ou pela rádio cidade, como nós estamos usando, e por meio dos meios de comunicações, os quais vêm constantemente, a exemplo de vocês, divulgar a Semana Santa. Quando se está dizendo isolamento, é isolamento mesmo. Nós estamos sendo advertidos, nós estamos sendo também vigiados e não podemos mais celebrar apenas com cinco pessoas, que é a equipe de liturgia. Padre, o diácono, um coroinha, um acólito e um ministro da Sagrada Comunhão. Então, nós temos hoje a missa agora na live às nove horas. Teremos a passagem de Jesus coroado de espinhos às quatro horas da tarde na rua. Não pode ir aglomeração, nem carros podem ir seguindo. Nós temos, o padre José Geraldo vai dar a comunhão aos doentes. E à noite nós temos o terço, apenas com dois homens do terço, só. Amanhã nós teremos a visita de Nossa Senhora das Dores também, às quatro horas da tarde, passando nas ruas. E teremos a missa à noite. Na quarta-feira nós teremos São Miguel Arcanjo, passando pelas ruas, missa à noite. Desculpe-me, ofício à noite. E na quinta-feira, às 17 horas, nós teremos a Santa Missa, transmitida pela rádio e pela live. Às três horas da tarde, na sexta, nós teremos a ação litúrgica. E assim é a nossa Semana Santa. No sábado, às 19h30, a Vigília de Páscoa, como nós dizemos. E no domingo, a missa pela manhã. Padre, além dessa preocupação com o coronavírus, o município de Pedreiras também vem sofrendo. Pedreiras e Treze Delas sofrendo com a questão da cheia do rio Mearim. O santuário tem feito essa ação social também? E as pessoas têm ajudado o santuário nessas ações? Grandemente. O santuário já faz quase um mês que nós não paramos. Para você ver, a gente não dorme. Nós estamos aqui. Eu estou agora na semana das cestas básicas. Então, vai chegando, a gente vai levando para os abrigos. Porque nós vemos que a prefeitura está dando a quentinha para as pessoas. Mas o pessoal precisa também da cesta básica como apoio para a noite. E a gente está fazendo isso. Então, nós estamos com um trabalho, assim, grandioso. Uma equipe grande. Nós criamos um quartel general para acolher as coisas. Nós temos o delivery, que é justamente a alimentação para os idosos que levamos, selecionado. E o sopão. Nós temos a calçada de Santa Duz, que está aqui toda suja, porque de onde nós trabalhamos. Onde vai trazer nas roupas, porque nós vamos ter agora um chamado lojão de São Benedito. Onde a gente vai pedir para as pessoas virem escolherem. Não entregar de qualquer jeito. Ter dignidade com o ser humano. Padre, agora me diga o seguinte. O padre tem pedido muito para as pessoas se cuidarem, ficarem em casa, terem os cuidados necessários. E o padre também está se cuidando? É. O cuidado meu é se colocar a serviço do povo. Nunca a igreja foi omissa. Já entrou edemia, epidemia, pandemia. A igreja de Cristo, que é omissa diante dos outros e se esconde diante dos problemas, não é a igreja de Jesus Cristo. Padre se prostou no chão para dizer que morre para si, para poder dar a vida ao povo. Então, não é questão de sensacionalismo, não. Nem ideologismo, de maneira alguma. É questão que nós, padres, precisamos usar máscara, o álcool gel. Mas eu, de maneira alguma, posso deixar um minuto, povo só. E não vou fazer isso porque eu não vou trair Jesus Cristo. Jesus Cristo estaria no meio do povo aí. A gente tem que dar cara a tapa, como os enfermeiros estão dando cara a tapa, os médicos, os agentes comunitários de saúde e o padre não seria diferente. A gente, o sacerdócio é um serviço perene e finito ao mesmo tempo.